Preciso trazer informação sobre os assuntos domésticos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve discutir já amanhã. Passado essas agendas internacionais, G20, China, e sim, Lula vai voltar a olhar, vejam só para quê, para corte de gastos. A previsão, segundo ministros palacianos, é de um cronograma para a apresentação desse tal pacote de gastos elaborado pelo Ministério da Fazenda. A expectativa é de que Lula ainda faça novas reuniões com o ministro Fernando Haddad e com os demais ministros envolvidos nos cortes, ou seja, vários outros, principalmente aqueles das áreas sociais. O presidente também quer apresentar o pacote fechado aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A ideia é minimizar as dificuldades na aprovação da proposta. Por enquanto, os ministros evitam cravar um prazo para a votação, mas já confirmam que o pacote, sim, será entregue, calma, antes do Congresso Nacional entrar em recesso. Como nós mostramos aqui na CNN Brasil, os ministérios da Fazenda e da Defesa já chegaram a um acordo para incluir as Forças Armadas no corte de gastos. As demais mudanças devem atingir benefícios sociais, abono salarial e regras do salário mínimo.